O Deus que você serve tem poder Pra te livrar É tua vida Deus altera os seus anjos Que batalhem por você Ele é o Deus dos impossíveis Faz o vento se acalmar Ele é o quarto homem Que no fogo contigo está E não há eternidade Que Ele não possa curar Ele é todo poderoso E a vitória hoje te dá Estende a tua mão Receba a missão Que vem de Deus Para tua vida Acalma o coração Te enche de poder É novo pelo viver Na paz e tua vida Que te faz um vencedor Que eu mais me vencedor Ele é o Deus dos impossíveis Ele é o Deus dos impossíveis Ele é o Deus dos impossíveis Ele é o quarto homem Que no fogo contigo está E não há eternidade Que Ele não possa curar Ele é o todo poderoso Se a vitória hoje te dá Ele é o Deus dos impossíveis 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 Ele é o quarto homem Que no fogo contigo está E não há eternidade Ele não possa curar Ele é o Deus dos impossíveis Ele é o Deus dos impossíveis E a vitória hoje te dá Hoje te dá Amém.